Pois é, galera, eu acabei voltando para a Hotmart e resolvi gravar esse vídeo aqui, porque aqui no canal eu já falei para vocês sobre diversas plataformas para você poder vender seus produtos digitais. E nesse vídeo eu vou te explicar rapidão por que eu voltei para a Hotmart e olha por que isso fez tanto sentido para mim, uma coisa que eu não pensava que podia fazer tanta diferença e acabou fazendo. Seja bem-vindo, eu sou o Léo, se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal. Estamos rumo aos nossos 100 mil inscritos e eu tenho ajudado pessoas de graça aqui no YouTube a aprender mais sobre ferramentas de marketing digital. Se você é uma dessas pessoas, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer poder te ajudar também. Pessoal, o que acabou acontecendo? Bom, se vocês deram uma olhada aqui no meu canal, vocês vão ver que eu já gravei vídeos sobre a Qify, já gravei vídeos sobre a Dopus e diversas outras ferramentas onde você pode publicar e divulgar os seus cursos digitais. O fato é que, vamos pegar aqui a Qify de exemplo. A Qify, ela continua sendo a plataforma, na minha opinião, mais fácil para quem quer começar hoje. Se você tem um conteúdo para vender, se você é um produtor digital, ou pelo menos quer ser um produtor digital, e quer uma coisa rápida para lançar o seu curso e colocar ele para vender ainda hoje, a Qify é a melhor opção para você. Mas então, por que eu, Léo, acabei saindo da Qify e voltando para a Hotmart? Será que é porque a Qify é ruim? Ou porque a Dopus é ruim? Ou porque outra plataforma é ruim e a Hotmart é melhor? Não. E é muito simples o motivo pelo qual eu voltei para a Hotmart. Eu vou falar aqui agora. O motivo pelo qual eu voltei para a Hotmart foi pela facilidade de trabalhar emitindo nota fiscal como um afiliado digital. Você que me conhece sabe que, além de produtor digital, eu sou principalmente um afiliado profissional, onde eu divulgo produtos, serviços de outras pessoas, eu ganho as minhas comissões quando eu faço vendas desses produtos. É assim que funciona o mercado de afiliados hoje. Só que olha só o que acabou acontecendo. Lá na Qify, por exemplo, ou lá na Dopus, quando você trabalha como um afiliado e faz as suas vendas, chega no fim do mês, você tem que bater aquela somatória de nota fiscal todinha para os produtores do produto que você está divulgando como afiliado. É isso mesmo. Você vende o custo de fulano, fulano te paga uma comissão através da plataforma, você emite uma nota fiscal como afiliado para poder manter a sua empresa legalizada. O que estava acontecendo é que esse processo estava se tornando manual, cansativo e chato nessas plataformas. Vou pegar aqui, por exemplo, essas vendas que eu fiz aqui na Dopus, para vocês darem uma olhada. Vou até tirar aqui a minha câmera e botar ela menor para não atrapalhar ninguém. Bom, você pode ver aqui que, por exemplo, foram poucas vendas. Estou usando isso aqui de exemplo para você. O que acontece aqui? Apesar da Dopus ter uma integração muito boa com as plataformas de emissão de nota fiscal, a que eu uso aqui, por exemplo, é o Enotas, eu já vou falar dela para você. Chega o fim do mês aqui, eu tenho que vir aqui somar item por item numa calculadora. Por isso até que eu comprei essa calculadora aqui. Ela fica até na minha mesa. Eu uso uma calculadorazinha aqui porque eu, vira e mexe, preciso fazer esse somatório de nota fiscal. E aí você tem que pegar e fazer isso todo mês. Você tem que pegar o CNPJ do produtor que você foi afiliado dele, emitir uma nota fiscal no valor da sua comissão para ele e tudo mais. Só que esse processo todo na prática é um terror você ficar emitindo nota fiscal manualmente. Porque, imagine, você não é afiliado só de uma pessoa, você é afiliado de várias pessoas. Então chega um momento em que você tem um produtor que você fez tantas vendas, outro produtor que você fez tantas vendas e você tem que sair atrás de CNPJ de produtor, fazer emissão de nota fiscal. E aí, por exemplo, eu vou compartilhar aqui de novo. Eu vou abrir aqui. Esse aqui é o software emissor de nota fiscal que eu uso, que é o Enotas. Eu assinei essa ferramenta aqui para facilitar a minha vida. Você vê que você paga aqui um valor bem pequeno. Eu vou botar aqui no plano mensal para você ver. 137 aqui por mês, está vendo? Um plano básico aqui já vai suprir você. Esse aqui é o que eu tenho hoje, inclusive. E aqui dentro do Enotas, olha só. Eu tenho essa dashboard aqui com todas as vendas realizadas. Você pode ver aqui que no momento aqui foram 95 vendas, notas emitidas completas. Olha só. 95 notas fiscais que o software emitiu para mim automaticamente. E o legal é que isso daqui se integra automaticamente na Hotmart, bem como também nessas empresas aqui. Paypal, Eduis, Stripe. Então, aqui tem várias coisas que você pode conectar. E quando você recebe um pagamento, por exemplo, quando eu recebo um pagamento no Paypal, ele automaticamente emite uma nota fiscal. Quando eu recebo um pagamento na Eduis, ele emite uma nota fiscal. E isso mesmo que seja de afiliado. Ou seja, com essas integrações que a gente tem aqui, mesmo eu sendo um afiliado, eu não tenho que ter aquela coisa de ficar emitindo nota fiscal para produtor XYZ. O Enotas acaba fazendo tudo para mim e isso facilita muito a minha vida. Inclusive, olha só. Eu vou ocultar aqui o nome dos clientes por uma questão mesmo de privacidade. Mas, inclusive, você vê aqui. Tem a data em que a venda foi realizada. Tem o produto. Isso tudo o Enotas identifica automaticamente e faz as emissões para a gente. Aqui tem o valor. Aqui ele diz se a nota está em garantia ou se já está completa. Ou seja, se já passou os sete dias de garantia. Se estiver em garantia, ele aguarda. Ele não emite a nota fiscal. Cara, isso daqui é um sistema super inteligente. E assim, facilitou muito o nosso fluxo de trabalho aqui na empresa. Justamente por não ter que ficar sentado dia 30 no final de todo mês batendo nota fiscal por nota fiscal uma por uma. Você imagina ficar emitindo 95 notas fiscais de venda a venda feita na mão, no dedo. Isso é um horror, concorda comigo? Então, por isso, meus amigos, por esse motivo, eu acabei saindo dessas plataformas que o FI, DOPUS e acabei retornando para a Hotmart. Porque aqui dentro da Hotmart, todo esse processo funciona de forma muito integrada e funciona redondo. Você não tem preocupação com nada mais. Agora, se você é um empreendedor digital e quer conhecer mais o Enotas, eu vou deixar para você um link aqui embaixo desse vídeo com um desconto que eles me passaram e eu vou passar esse desconto para vocês. E deixa eu falar como é que funciona. Você vai vir aqui nos planos. Está vendo aqui que embaixo dos planos a gente tem uma taxa de adesão? Você consegue ver isso daqui? Essa taxa de adesão vai sair gratuita para você utilizando o cupom que eu vou te fornecer aqui no link da descrição. Então, eu não vou falar esse cupom abertamente aqui no vídeo. Para você conseguir, você vai ter que vir falar comigo aqui ou através do meu bot. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder receber esse cupom. Caso você queira assinar o Enotas também, para poder facilitar a vida da sua empresa, o dia a dia da sua empresa. E olha, tem uma coisa que eu posso te afirmar aqui com toda a seriedade do mundo é que isso daqui faz valer cada centavo, porque tempo é dinheiro. Então, isso aqui você economiza muito tempo, você economiza muito dinheiro. Fora os erros que você pode cometer emitindo nota fiscal com o valor errado, emitindo uma nota fiscal a menos ou até mesmo a mais. Deixa para mim nos comentários se você já usa um software emissor desse, se você também está na Hotmart pelo mesmo motivo que eu estou hoje. Comenta aqui, vamos bater um papo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau.